Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. O que é que causa envelhecimento? Ahá, surpresa, surpresa. Então o aço nicotínico dentro do cigarro, ele contrai as artérias, não chega suficiente oxigênio, nutrição para suas células do rosto, elas envelhecem. Número 2, abuso do sol, envelhece. Número 3, o estresse. Claro gente, então como funciona o cortisol, o hormônio do estresse, criado para a sua glândula suprarenal. Ela cria um hormônio necessário para fugir daquele pastor alemão que vai morder a sua cara. Mas ele tem um lado ruim, ele deixa o seu dermis super fininho. Olha a sua avózinha, que chama ela tanto, mas olha a pelezinha dela fininha. E você envelhece, quanto mais fino fica o dermis, mais rugas você terá. Então envelhecerá, ok gente? Então vamos começar com o mais simples, stress. Oração, meditação, exercício, tudo diminui o stress, ok gente? Claro, dieta páreo, venenos, tóxicos, por exemplo, comida refinada, sal refinado, sal em geral, açúcar refinado, farinha, tudo industrializado. São toxinas que vão envelhecer você. Então dieta páreo que eu sempre falo. E claro, tem que tomar seus suplementos, as coisas baseadas nos ômega. Você corta a maçã e fica marrom. Você corta a maçã e coloca as ômega em cima, ela não fica marrom gente. Então, porque o que é que deixa você, o que envelhece você? O que é que raja aquela mangueira no seu quintal? São os radicais livres. Então protegemos o nosso corpo dos radicais livres, né? Como? Comidas que tem ORAC alto. Que seria as ômega. Que seria muito das vegetais e muitas frutas, ok? Como, por exemplo, muitas frutas são altas em combatendo os frio radicais. Ok, então a gente falou do stress. A gente falou, vou falar um pouquinho mais sobre, falo sobre sol. Agora vamos falar sobre os crimes, ok? Começamos, é chamado a escada da decisão. Cirurgião sem ética, ele vai, oi como vai, dieta pra cirurgia. Esse é o chamado elevador da decisão. Cirurgião bom, ético, ele começa. Vamos fazer cremes primeiro? Cremes, quais são os cremes? Vocês já sabem. Você vê que eu estou sempre brilhando. Por quê? Vitamina E, um fiozinho. Daí eu coloco uma linhazinha de retinol. As pesquisas mostram que só retinol deixa o dermis mais grosso. E menos chance de acabar com o rúdor. Então, eu uso retinol. Cero, cero é muito mais forte que creme. Daí eu coloco um pouquinho de aspirina esmagada, sim. Porque é um pirem químico, ok? E daí finalmente eu uso um pouquinho de antibiótico na forma de oxigênio. Ok? Então, como aquele benzoperoxide, né? Benzazaide peroxide, ok? E eu misturo tudo junto, coloco meu corpo inteirinho, gente. Olha que eu estou, olha, ainda quase 60. Estou bem jovem. E tudo apertadinho até meus braços. Então, o que eu estou dizendo? Creme, 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 ok? Ok, vamos falar agora dos lasers. Tem vários tipos de lasers, gente. Vou explicar alguns. Tem aquele que dá uma correntinha elétrica nos músculos miméticos do seu rosto. Que vão deixar eles com tonos melhor e deixar tudo apertadinho, ok? Também tem os lasers Fraxel. Que eles eliminam as camadas superficiais da pele, apertam tudo e geram novo crescimento de pele nova. Mas o que eu adoro muito é a radiofrequência. A radiofrequência, ó, você coloca o bacon na ficha dele e encolhe. Então, o que está encolhendo? Aquelas fibras elásticas. Então, a radiofrequência, uma maneira muito mais moderna, ela aperta tudo. Papinho, rosto, tudo, 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 tudo. Eu gosto do microagulhamento. Aquelas olheiras aqui embaixo, você pode diminuir elas com microagulhamento. Que gera crescimento de células jovens. Um dermis mais pulsante, ok? E também eu gosto da foto facial. Então, você tem as mães, elas ficam um pouquinho marrom aqui, né? Ficam os poros mais abertos, elas ficam aquelas aranhas no rosto. Tudo isso desaparece. E aí E aí E aí E aí Obrigado.